Claro que é uma coisa atípica de acontecer, principalmente com o defensor, mas a gente sempre trabalha para fazer o melhor, para render o máximo e foi isso que eu fiz, eu trabalhei bem os treinos que eu tive durante a semana, para que chegasse no final da semana, eu pudesse render bem, ajudar meus companheiros e conseguir a vitória que era a mais importante naquele momento e graças a Deus sou muito feliz naquela noite e espero que isso se mantenha por um bom tempo. Leitonio, boa tarde, eu queria saber como é que você está fisicamente, foi um jogo muito desgastante, você se destacou, você foi muito bem, semana cheia até maior, porque o jogo só acontece na segunda, clinicamente você está bem, sente alguma coisa ou você está 100% para o jogo contra o São Bento? Não, eu estou muito bem recuperado desse jogo, essa semana maior favoreceu um pouco mais para que a gente pudesse ter um bom descanso e treinar também aquilo que precisa de ser treinado, mas fisicamente, clinicamente, tudo nos conformes, graças a Deus, pronto para mais uma batalha. Leitonio, até que ponto essa situação te incomoda? Essa situação da coluna lombar, da hernia e tal? O Colete falou assim, olha, é um jogador fantástico, que se cuida, que ajuda muito, mas que a gente tem que ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado com ele, até para não comprometer a integridade física do próprio atleta. E aí você vai para o campo e joga com um menino de 18 anos e tal, mostrando que realmente está valendo a pena. Mas para você, até quanto você se sacrifica por isso? É, é uma situação que eu evito muito de pensar nisso, né? Porque se a gente vai para campo pensando em algo que pode acontecer, isso ou aquilo, eu acho que isso atrai coisas ruins, eu procuro me prevenir das lesões, faço muitos trabalhos de prevenção, de reforço muscular para que as coisas não aconteçam, mas é claro que são coisas que são inevitáveis, mas eu estou sendo muito bem tratado pela comissão técnica, pelo pessoal da fisioterapia, e isso tem rendido bons frutos e, num momento, isso não me incomoda, porque eu sei que, se tiver que acontecer, vai acontecer e, no momento que eu estiver vestindo a camisa do Botafogo, tanto nos treinos quanto nos jogos, eu vou me doar o máximo, vou fazer o meu melhor para o clube. Gladstone, o Botafogo, ele entra sabendo já de todos os resultados da rodada, né? Porque ele fecha essa quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Na última vez que teve essa coincidência, foi no jogo, a vitória contra o Mogi, vocês jogaram só na segunda contra o Volta Redonda, poderia ter até a possibilidade de ser líder, mas veio a derrota, dessa vez até o Edson veio aqui, pediu pés no chão para ter tranquilidade, e dessa vez vocês vão saber também dos resultados. É mais fácil aquela lição do jogo contra o Volta Redonda também, servir de aprendizagem para mostrar para o Botafogo entrar mais calmo, esquecendo esses resultados que já aconteceram na rodada? É, é uma relação perigosa isso, né? A gente jogar sabendo o que precisa ser feito. Eu acho que não tem rodada melhor para você do que a sua vitória. Você ganhando o jogo, a rodada vai ser boa para você, independente dos outros resultados. Então é isso que a gente tem pensado. Como o Edson falou, eu volto a frisar também, é bem pés no chão, a gente ainda, como eu disse, estamos indo para a quinta rodada, não me engano, quinta rodada, e ainda eu acho que não tomou ainda uma cara de um time que a gente quer ser, e por isso a gente tem que ter total cuidado. Claro que a gente quer sempre entrar e ganhar jogos, mas vai ter jogo que vai ser difícil, os adversários têm nos estudado cada vez mais, mas a gente tem ciência de que com os pés no chão a gente pode ir muito trabalho, pode sim chegar longe na competição. Na história da Série C, o time que tem só pegada consegue alguma coisa, mas dificilmente vai chegar até o final. E o time que é só técnico consegue alguma coisa, mas dificilmente vai chegar até o final. Vocês buscam esse equilíbrio, vocês estão atrás desse equilíbrio de ser técnico, mas não perder as características da divisão que vocês estão trabalhando? Exatamente, é um ponto que a gente tem tentado trabalhar para que a gente não perca também a essência do time, que é uma equipe bastante técnica, mas que a gente também encare a competição do jeito que ela é. A gente foi em volta redonda, sofreu, viu como é difícil jogar fora de casa e nesse jogo já tivemos algumas diferenças que eu percebi, mesmo dentro de casa, acho que se não me engano foi o jogo que a gente mais fez faltinhas táticas e isso a equipe tem demonstrado entendimento em relação a isso. Isso é bom, isso é bom porque, como eu disse, quando a gente joga contra equipes técnicas a falta tática é de bom uso. Então acho que a gente tem buscado esse equilíbrio e eu acho que até o final da competição, o mais rápido possível que a gente consiga esse equilíbrio, a gente se aproxima do êxito. E aí 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 Obrigado.